O jogo para Mantuã, Mantuã bateu, bateu no campo do Sampalino, Trelle, Trelle está de onde ele pediu, lá vem Trelle, e bateu o Mário, Trelle, pode bater, bateu, pega o goleiro, botando o gol, goleiro, 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 goleiro. O jogo do Sampalino, Trelle, Trelle, tem alta velocidade, levou para a área, bateu o Cássio, rebateu, Nenê, chegou no gabote, ele estava acompanhando a jogada, e tocou para o fundo, Nenê, 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 o Cássio ainda tentou salvar e não deu. São Paulo, Estremécio Morumbi, que festa linda do torcedor do Sampalino, São Paulo, Nenê, Corinthians 0. E agora, Cássio, vai buscar! Para toda a nação, Tricolor, para o Nenê, e para mais ninguém!